A repórter Fernanda Barros vai trazer informações das rodovias estaduais. O movimento nas rodovias estaduais começa a aumentar agora à tarde, principalmente agora à tarde, amanhã. Amanhã à tarde muita gente saindo dos comércios aí para ir para as rodovias estaduais. Fernanda Barros traz as informações agora para a gente. Não estão nas rodovias estaduais os maiores fluxos de veículos, mas em feriados prolongados esse cenário de calmaria costuma ficar bem diferente. É que aqui no extremo sul as BAs dão acesso a cinco municípios praianos, o que atrai muita gente nesta época do ano e significa um aumento de movimento e de probabilidade de acidentes na estrada. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Estadual, durante todo o ano de 2014 foram registrados 282 acidentes nas BAs, enquanto somente nos seis dias de carnaval do ano passado foram 13, o que representa um percentual de 280% a mais de ocorrência no período festivo do que nos dias normais. As rodovias estaduais mais movimentadas nesta época do ano são as de acesso ao litoral da Costa das Baleias, a BA 290 que liga Teixeira de Freitas à Alcobaça, a BA 001 que liga Alcobaça aos municípios de Prado e Caravelas e a BA 698 que leva às cidades de Mucuri e Nova Viçosa. Para reduzir os riscos de acidente nas estradas com o aumento do fluxo, a polícia alerta para a atenção redobrada às regras de trânsito e à direção defensiva. Neste ano nós vamos ter um reforço do policiamento aqui, vão estar empregados a média de 40 homens, serão empregados três viaturas, realizando abordagem em todas as rodovias que direcionam Teixeira, Alcobaça, Caravelas, Prado, Mucuri e Nova Viçosa, buscando justamente a orientação aos condutores quanto ao uso do cinto de segurança, o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e orientamos também quanto à ingestão de álcool, prevenindo dessa forma os acidentes que a gente sabe que aumentam neste período. Com o objetivo de garantir a segurança nas estradas, a PRE intensifica as abordagens e a fiscalização entre os dias 13 e 17 de fevereiro, através da Operação Carnaval, que vai contar com o reforço de 40 policiais e três viaturas.